Durante o encontro com os associados do Coritiba no Couto Pereira, a diretoria Coxa Branca apresentou as principais informações da atual gestão. O objetivo da ação tem a ver com a proposta dos dirigentes de manter conselheiros, sócios e torcedores sempre atualizados sobre a administração alviverde. No total, 253 sócios se inscreveram para participar deste encontro. Destes, 150 sorteados pela central de sócios do clube participaram. A nossa visão é que o Coritiba é um clube que é de massa e um clube que sempre foi um clube muito popular e que nos últimos tempos ele tinha uma dificuldade de transparência, de passar informação para o torcedor, de passar informação para o sócio. Então essa nossa proposta tem relação com isso. O primeiro momento é passar informação, prestar esclarecimentos e também fazer com que o sócio do clube se sinta participante do processo de decisão do clube como um todo. Então a ideia em síntese é essa e a gente pretende sim continuar ao longo desses três anos com alguma frequência repetindo ações como essa. Entre os assuntos do relatório, que inclusive já foi apresentado ao Conselho Deliberativo do Coritiba, foram abordados dados sobre a saúde financeira do clube, assuntos de futebol, política de comunicação com associados e outros detalhes gerais da gestão coxa branca. Bom, eu vou apresentar mais a questão financeira do clube, que eu acho que é muito importante para qualquer clube de futebol. É normal, toda nova gestão encontra surpresas, isso não é novidade. E realmente o Curitiba tem uma questão financeira já antiga para ser solucionada. Eu acho que o objetivo dessa gestão é exatamente isso, a busca do equilíbrio financeiro, a busca de uma capacidade melhor de poder se investir em atletas, coisas que até hoje nós não temos. E por isso que eu acho que é importante esse contato, essa transparência com o torcedor, para o torcedor até entender o lado difícil do futebol do Curitiba. Porque, óbvio, o torcedor vê o time que é um início de gestão, ainda o início de um novo elenco, não jogando tão bem, não apresentando tão bem o futebol em campo, exigindo contratações, mas ele tem que entender também das dificuldades financeiras para que isso aconteça. Então, essa questão de nós apostarmos muito na base, inclusive esperarmos da base um retorno financeiro, é toda uma estratégia que nós temos, uma lógica, uma dinâmica, um conceito diferente que nós temos de tratar o Curitiba em busca desse objetivo, que é o equilíbrio financeiro. Hoje o Curitiba tem realmente dificuldades financeiras, mas é um início de gestão, ok? E com plenas condições de a gente poder melhorar nesse sentido. Olha, acho que é importante primeiro para aproximar o sócio, o torcedor da administração do clube, compartilhar com eles a realidade do clube, não só para informá-los sobre o que está acontecendo, para que eles tenham um conhecimento amplo do que se passa no Curitiba, mas também e principalmente para que eles possam dar as contribuições que eles entendem possíveis, tanto com ideias, sugestões, como eventualmente até ajudando o Curitiba. Curitiba é algo que a gente tem pedido muito nessa gestão, muito se cobra do time, mas às vezes pouco se oferece. Então, como o dirigente está aqui doando tempo, deixando de lado um pouco a família, um pouco as carreiras profissionais, a gente também gostaria de ver essas contribuições e a gente tem sido já feliz em algumas áreas de ter obtido já essa resposta que tem sido bastante boa. Ao final do encontro, os participantes puderam fazer perguntas que foram respondidas pelo presidente do clube. Olha, eu achei válido a aproximação da diretoria com o associado, abrir as portas do clube para o torcedor, aparecer, ele se auto-informar a respeito do que acontece dentro do Curitiba e não acreditar em fontes que não as oficiais que o próprio clube, o próprio presidente estão passando. Eu acho muito válido aí essa possibilidade do associado poder acompanhar e ir logo o que acontece dentro do Curitiba. O que me chamou a atenção foi a sinceridade da diretoria, tem que expor todos os problemas e soluções que o clube vai ter ao longo da gestão da diretoria. Achei bem bacana a sinceridade do presidente e um fato, eu como torcedor, há um bom tempo já, assim, um fato único para mim hoje estar participando de um evento desse.